Que grande alegria, vamos apresentar a música Pé de Cedro Do meu amigo Silvano, para todos vocês, arretado Grande parceiro César aqui, vocês estão com prazer hoje Pela primeira vez que estão cantando junto, mas deixa eu ensaiar Vamos brincar com essa música aí, Pé de Cedro 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 Pé de Cedro